Camarada, de onde vem essa febre? Nossa alegria breve, viva tudo o seu show Camarada, viva a vida mais leve Não deixe a risco o resto que te cause mais dor Cachada, rachada, água do dia Manda a sua alegria, não basta pro meu calor Viva a sua mulher, você é quebra esse pé Cachada, viva o meu calor E amanhã está brilhando mais forte Na estrela do norte, na noite o tremor Cachada, rachada, 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 rachada e rachada Cachada, rachada, 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 rachada e rachada Camarada com diversas férias Basta alegre e abreve Fui quando o sol Camarada, viva vida mais breve Não se esquece o reggae Fica o que mais for Caixa d'água, água, água Em dia não cabe no alegre Não basta por Deus amor Viva a tua maneira Viva a sua maneira Vai para o Deus amor E amanheça Viva a tua sorte É terra do norte E a noite é corrupção Só que o cara é a cantar Eu me desculpe na última mudada Eu me desculpe na última mudada Eu me desculpe na água Eu me desculpe na última mudada Eu me desculpe na última mudada Eu me desculpe na última mudada Você é riacho, riacho que teu rio corre pra longe do meu mar Mas a paz seria o rio que correu no meu riacho, levaria o riacho onde ninguém pode achar E agora vai começar o forró, pode arranjar o marzinho do lado que o disco vai pegar agora É uma canção que ele souber cantar